Estão tudo preparados para a grande premiação? Queremos também, em nome do Mais Atletas, agradecer a todo o pessoal que acompanhou de casa pela live do YouTube. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. E dizer também que a gente tenta brincar com um com o outro. Então, desculpe as brincadeiras aí também, mas é uma forma de descontrair. Porque muitas vezes aí você está cansado, a gente fica brincando e eleva o nível cada vez mais dos jogos. E agradecer também a todos os envolvidos aí, o pessoal aí que ajudaram o evento, as meninas que jogaram, o pessoal que vieram acompanhar aqui da quadra, da arena e a todos os parceiros, independente de qualquer um, valor, seja lá como foi, com apoio moral, com qualquer coisa. É muito difícil fazer evento, então quando você arruma parceiros, tudo fica mais fácil, né? Então, parabenizar a todos aí envolvidos aí, que ajudaram, que estão juntos nessa batalha do desenvolvimento do vôleibol. Vamos lá agora, preparou agora, pronto? Vamos chamar agora para o terceiro lugar, a equipe Amigas do Vôlei. Cadê a outra oponente do time? Acabou indo embora, foi? Então, terceiro lugar aí, junto aqui, parabenizar as meninas aí, composta aí de a Tatiane, a Flávia, a Nara, e depois chegou aí para completar o time aí também, a Rafaela. Eu quero agradecer primeiro a equipe de filmagem, o Mais Atleta, a Palpite Certo e todos os envolvidos. Foi um dia maravilhoso, que todo mundo se superou, todo mundo deu o seu melhor. Acredito que cada uma fez o que pôde. Elayne, muito obrigada por ter aceitado entrar no finalzinho no nosso time, você foi essencial. E as meninas, cada uma deu o seu melhor. E esse time, a torcida, a torcida! E a vocês do Mais Atleta, a Sol pela organização, a Juliana por ceder o espaço, e a cada um que se envolve por trás de tudo isso, que não só tem quem está aqui, mas quem está por trás, que corre atrás de uma coisa, que corre atrás de outra. A Paulinho, que sempre ajuda a gente quando a gente vem treinar, mesmo sem ser o time dele, mas ele sempre dá uma dica e é ótimo. Muito, muito obrigada. Mas aí agora vamos... A foto oficial aí... A Mari agora deixou de ser jogadora para ser fotógrafa agora. Vamos agora ao segundo colocado, a equipe 4x4! Aqui, a equipe 4x4, tracionada aí. E aí fica aí aqui, ó. Segundo lugar, nesse lado de cá. Aqui, Tina. Um bom torneio aí. Fizeram uma grande participação. Um grande jogo, aí ninguém perdeu. Só quem ganhou aí foi a plateia, foi o pessoal que acompanharam o grande jogo. E aí foi muito bom acompanhar junto com vocês. E esperamos aí as organizadoras na terça-feira. E alguma das minhas que ganharam, quiser participar do programa lá no mais adentro do nosso podcast, está com o convite, viu? Vamos aí para o troféu, troféu. Está pegando, Rony, todo mundo? Vamos aí, ó. O destaque aí, ó. Ô, parabéns aí! Parabéns a todas vocês. Uma palavrinha aí a alguma de vocês aí. Flavinha aí. Parabéns primeiro, né? De quem? Minha gente, muito obrigada pela torcida, por quem compareceu. Agradecer a Sol mais uma vez, pelo empenho da organização. A Juliana pela quadra. A Paulo, por toda a orientação. Cabelo mais branco, orientando a gente, mas tudo bem, isso faz parte. E é o 4x4, porque já faz um ano que a gente joga junto, a gente não desiste. Foi visto de novo dentro de casa, mas vai chegar um dia que a gente vai ser campeã dentro de casa. Faz parte, é jogo. E agradecer muito a Deus pela oportunidade, o privilégio de poder participar de campeonatos feito esse. Todas com saúde, todas as equipes desde ontem, todo mundo saudável, jogando, se divertindo, fazendo o que gosta, e praticando o esporte que ama. Muito obrigada a todos. E isso aqui é nosso, com muita garra. E só mais um recado. É agradecer de verdade a Ronaldo, aos filhos, pela cobertura maravilhosa do Mais Atleta, que vocês já vão fazer parte desse evento, viu? Não desistam da gente, não é, Sol? Muito obrigada por tudo, pelas brincadeiras, pela narração. Voleibol com narração é outra história. Muito bom. Parabéns também a vocês. Muito obrigado. A gente fala assim, a gente costuma dizer que a narração, ela tanto deixa o atleta mais nervoso, como também ajuda a incentivar o cara a dar o seu melhor, para sair também bonito na narração também. E agora, continuem aqui as equipas, fazer a foto de todo mundo junto, viu? E agora, as grandes campeãs do dia, LM Volei! Sai aí a equipe campeã! Fizeram aí um grande jogo, enfrentaram uma grande equipe ali na final, e buscaram ali, fizeram um grande jogo, com muito respeito umas às outras, e aí estão aí de parabéns, e levam o título desse torneio, terceiro ano do torneio da Arena das Dunas. E a técnica, a grande técnica, campeã, Luciana! A Luciana, que é uma grande jogadora de vôlei, grande jogadora aí, joga muito vôleibol também, e está aí no quadro de campeões, venham para cá, e dá o troféu de primeiro lugar. E queremos chamar também, ninguém melhor para premiar a melhor atleta do torneio, que não o árbitro, né? O árbitro aí, que faz parte, faz o árbitro aí, a premiação da melhor atleta do torneio, viu? Ele, ninguém melhor do que o próprio, para entender. A melhor atleta do evento, Larissa. Agora vai chorar, e agora vai discutir. Gente, eu quero agradecer. Primeiro as meninas, a Deus, né, primeiramente, depois as meninas, que me deram muito suporte, e vai, tu consegue e tal. E a Lu, também, que ajudou muita gente. Mas eu queria agradecer a uma pessoa especial também, que é o Veio, que tudo que eu aprendi, ele vem com muita paciência, me explicando, e me ajudando. E ele é um cara incrível, gente, de verdade. Ele ajuda a gente, sem nada em troca. Então, ele tem um coração gigante, ele quer fazer novos atletas mesmo, dentro de Santa Cruz. Então, vocês conheçam mais o trabalho dele, ajuda, a gente está começando agora também. Então, ele merece, e eu quero muito que vocês ajudem ele também. E agradecer ao meu amor, né, que está aqui também, menina. É isso. E agora também a gente vai fazer um prêmio, o último sorteio do dia. Ele que acompanhou todo o torneio aí, já está ali, já sorteamos. o número 70. Ganhou um brinde. Chega cá, ganhou um brinde aí, do evento. Ele que é o mascote aí do torneio. Olha aí, vai para aqui, vou pegar aqui. Isso, mostra aqui, dá o papel, é isso aí. O mascote do time aí ganhou um brinde. Vai falar, aqueles que queriam falar. Ele disse logo, que você daí o que queria falar. Fala aí. Minha maior campeã. É isso aí, galera. Então, em nome de tudo isso que aconteceu, parabenizar também a Sol, que todos os dias se levanta para a evolução do vôleibol e ajudar. Sol, ô Sol, chega cá, dá uma falinha, uma falinha para a gente encerrar aqui, junta todo mundo. Chega. Realmente, é a campeã, é a que mais esforços. Ei, Rafaela é minha irmã, ela está chorando. Bom, meninas, mais uma vez, agradecer a vocês por se inscreverem, por acreditar, por passar o dia assando no sol, né, Rafa? Enfim, sem vocês, nada disso seria possível. Sem o apoio das meninas, de Flávia, de Juliana, que me deu a val para eu fazer do jeito que eu queria fazer, do pessoal do Mais Atleta, que vai ser o primeiro de muitos, né, que a partir de agora já é um casamento, não se separa mais não. Enfim, a todo mundo que me ajudou, direto ou indiretamente, que sozinha, nada disso seria possível. Então, obrigada. Todo mundo que esteve aqui hoje, com certeza, deu o seu melhor. Vocês chegaram na frente, mas todo mundo jogou com o que tinha de melhor. Valeu! Parabéns, meninas, mais alguém quer falar, quer deixar algum recado? Alguma de vocês quer deixar algum recado, mandar um? Ximba, Ximba, cadê a Ximba? Ximba, Ximba, chega Ximba, Ximba fez parte também disso aqui, chega, chega, chega Ximba, chega Ximba, para foto, chega Juan, chega Ronald, e para foto também, bora, chega para foto, tira a foto depois de todo mundo, chega, 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 tira aí, espera aí, deixa, vem, vem Juan, chega Augusto, chega Augusto, a foto oficial. e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.